O meu nome é Carla Padreldo Oliveira, sou vice-reitora da Universidade Aberta de Portugal, precisamente para as áreas da cooperação e avaliação, cooperação internacional e avaliação. E é com grande prazer que no final do ano passado, entre a Universidade Aberta de Portugal e a Universidade de Brasília, foi assinado um protocolo de cooperação que visa várias ações, tem vários objetivos, um dos quais é precisamente através do Ensino à Distância, que é a modalidade e é o trabalho que a Universidade Aberta de Portugal desenvolve, é essencialmente ou totalmente a distância, numa modalidade de e-learning, e portanto, pegando nesta modalidade, trabalhar com o Centro de Ensino à Distância da Universidade de Brasília e também com a UAB na Universidade de Brasília. E isso será, esta será uma experiência muito enriquecedora. O objetivo dos protocolos e da cooperação são sempre que ambas as instituições que assinam estes protocolos ganhem qualquer experiência e ganhem em experiência e em conteúdo. E este protocolo também tem esse objetivo, ou seja, trabalharmos em conjunto na construção de um modelo pedagógico virtual. A Universidade Aberta em Portugal tem o seu modelo pedagógico, que não é um trabalho acabado, é um processo em constante evolução, até pela própria evolução das tecnologias, que hoje é uma velocidade que não conseguimos, de facto, acompanhar. Sendo que o mais importante na Universidade Aberta, em Portugal, não são as tecnologias, mas sim o estudante e o modelo pedagógico que desenvolvemos. Portanto, em conjunto, temos como objetivo, um dos objetivos deste trabalho de cooperação, precisamente, trabalhar questões de qualidade, indicadores de qualidade, desenvolver um modelo pedagógico que responda aos diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes. Há aqui todo um trabalho conceptual que vai ser feito em conjunto e a nossa expectativa é muito grande. Esperamos, obviamente, vir aprender muito com a Universidade e com o CEAD aqui em Brasília e também esperamos poder contribuir para um melhor aproveitamento e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas aqui na Universidade. Para além desta questão do ensino à distância, temos também outros projetos de cooperação e que fazem parte deste protocolo. E são eles as duplas titulações, que é um projeto a mais longo prazo, a cooperação científica entre diferentes áreas e a cooperação faz-se através, a cooperação científica, através de projetos de pesquisa, encontrar as áreas de excelência em ambas as universidades e potenciar as mesmas em ambas as instituições, intercâmbio de pesquisadores para diferentes centros de investigação, mas também a mobilidade virtual, mobilidade virtual de estudantes e de estudantes de graduação, permitindo que os estudantes aqui da Universidade de Brasília possam, de alguma forma, ingressar na Universidade Aberta em Portugal, cursando disciplinas acordadas entre ambas as instituições, o que vai permitir que estes estudantes vivenciem, experimentem outro tipo de abordagens, outro tipo de culturas, outro tipo de experiências e de contactos com diferentes estudantes, sempre em língua portuguesa, mas com estudantes espalhados por todo o mundo. Na parte da pós-graduação de mestrado e doutorado, aqui já não estamos a falar de projetos de mobilidade virtual, mas sim de construção conjunta de conhecimento. Já foram encontradas algumas áreas de confluência e de interesse comum e é com muito agrado que identifique desde já a área da sustentabilidade das ciências ambientais, do desenvolvimento sustentável, em que aqui a UNB tem um centro de excelência. A Universidade Aberta em Portugal tem vindo a desenvolver trabalho muito válido nessa área, com cursos de graduação, de mestrado e de doutorado. E em reuniões que já começámos a ter, já foi identificada essa como uma área de trabalho, de possível trabalho, que vamos certamente desenvolver. Portanto, este é um protocolo ambicioso, assinado por pessoas ambiciosas, ou seja, os reitores de ambas as universidades, quer da Universidade Aberta em Portugal, quer da Universidade de Brasília, e agora temos essa responsabilidade, esse dever de usar bem os recursos e de cumprir os objetivos deste protocolo.